Alemãozinho TS, o rei dos Vandela DJ Gustavo dos Beat A noite toda você senta, a noite toda você pula Senta com força, senta com força na piroca que te machuca Hoje é dia de maldade, hoje é dia de maldade Vou pegar todas as piranhas, as piranhas Aê, Beat dos Pais, vou pegar todas as piranhas Aê, Beat dos Pais Vem bandido, vai me sequestra Me leva pra tua base, faz dia em minha xereca Vem bandido, vai me sequestra Me leva pra tua base, faz dia em minha xereca Aponta a pistola, de quatro na cama, toma, toma Aponta a pistola, de quatro na cama, toma, 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 toma Solta! Tchau, tchau. Tchau, tchau.